Por fim, pega o carro! Meio litro de caipirinha, meio litro de batida exótica Quatro copos de cerveja e qualquer tipo de bebida alcoólica Apela ao pobre universitária, chamando o rupo de meu louro Sentou em uma cadeira, não conseguia nem pedir socorro A multidão foi aglomerando, foi quando alguém nos avisou Fomos correndo ao local do crime, até que aquela menina chegou Um estudante de enfermagem, achando que era a dona da parada Impedia o atendimento, eu quero opinião de alguém formada Jogamos água na cara, refrigerante e todo um aparato E quando menos esperávamos, ela sujou o nosso sapato Tudo estava se complicando, estávamos quase preocupados E em um momento de glória, o prisão e o brindou desesperado O que tá com o carro? Chegamos à estrada, a caminho de conforto Em alta velocidade, no céu quase que morro Chegando ao objetivo, retiramos a menina do carro E depois de tomar clinkose, já começamos a tirar um sarro Mas essa noite de aventura, que tanto nos emocionou Só se tornou possível, porque o amigo que sonhou gritou Você pega o carro, você pega o carro Você pega o carro Você pega o carro